Olha, o chão do Nordeste, quando racha, pela chuva que não vem, leva o gado, leva a plantação, a esperança, mas nunca levou e nem há de levar a coragem e a fibra do nordestino que sobrevive sob um sol de deserto. Talvez até por isso o coelho da Páscoa nunca tenha passado por lá. Você já comeu algum ovo de Páscoa na vida? Não. Não. Você sabe que gosto que tem o ovo de Páscoa? Rapaz, sim. Ah, mas a gente não gosta. Mas você não sabe, é um ovo, olha. Olha aqui, olha. Aqui, olha. Olha isso. Isso daqui é um ovo de Páscoa. Já comeu o ovo de Páscoa? Rapaz, eu não. E você, já comeu ovo de Páscoa? Não. Que gosto que você acha que tem? Eu acho que deve ser bom, né, senhor? Vamos ver, vamos ver. Prova pra ver se gosta. Bota na boca pra ver se gosta. É gostoso, bom. É bom. Gostou? Gostoso. Ovo? Vamos ver. Vamos ver você se gosta. É bom. É bom. Vamos pegar. Vamos, pega. Come, pode comer. É bom. Gostou? Rapaz, melhor não tem não. Ovo de Páscoa. Eles nunca comeram ovo de Páscoa. Eles nem sabem o que é. Pode pegar o pedacinho. Peraí. Oi? Ele pegou inteiro. Pode pegar. Hum, gostoso? Pega esse pedacinho pra você, ó. Ó. Gostou? Ele já tinha comido ovo de Páscoa? Não. Que coisa, né? A gente precisa conhecer o Brasil de verdade. E assim é o Brasil, lá nos rincões do Nordeste, até no Sul do país, passando pelo Centro-Oeste, passando pelo Nordeste, pelo Norte do Brasil, estados esquecidos e tal, e daí por diante. Porque o vírus da fome, ele é endêmico no Brasil e vem antes da pandemia. Então, a generosidade do povo brasileiro e desses empresários e desses meninos que representam essas entidades, é a generosidade impressionante. Eu não sei, eu nunca fiz programas tão emocionantes assim. Eu já viro que o povo brasileiro e a gente tem as pessoas que são desse lugar. Sabe? Eu não sei. Eu já viro que se tratou do mundo.